Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante e você está no canal The Vestias! E hoje eu queria continuar aqui com vocês com a nossa série de The Legend of Dragoon, logo após os eventos do último episódio, em que derrotamos o boss mais difícil desse jogo, conhecido como Magician Faust, ou Bruxo Faust, Mago Faust, Feiticeiro Faust, tanto faz. Eu sei que o bicho era extremamente poderoso e conseguimos eliminá-lo no último episódio, beleza? O que eu fiz com o dinheiro que eu ganhei? Eu comprei mais uma armadura da lenda, né cara? Porque eu quis manter o Dragon Elm nos dois. Eu fui lá e comprei mais uma armadura da lenda, então nós temos três agora. E coloquei o Legend Kaysk no Hashell, beleza? Então pessoal, eu queria continuar aqui com vocês a história, se possível ainda esqueça de deixar o seu gostei para apoiar, se inscreva se você for novo por aqui e ative as notificações através do sininho para não perder nenhum conteúdo novo do canal, beleza? Para quem não sabe, eu voltei para Mayfield através de Zenebatos, fiz todo aquele caminho que a gente fez em live juntos e voltei aqui bem no momento em que a gente enfrentou o Lavitz, né, depois da derrota dele. Ele deixou um portal aqui para a gente poder ir para o Sinal Esfera. Daqui para frente não tem mais volta, então, se você não fez tudo o que fez, pense bem antes de continuar. Nós conseguimos! Isso quer dizer que Shanna ainda está salva. Quando nós subirmos para a Estrada das Almas, não haverá retorno. Nós estamos subindo. Sim! Já fizemos tudo o que podia fazer no jogo. Sim! Lavitz nos mostrou o caminho, eu não tenho hesitação. Vamos! Agora chegou a hora, pessoal. Lembrando que eu mudei um pouco o grupo, botei o Rachel e a Rose para poder aumentar os Additions dela. Lembrando que o Albert e a Meru já deixei eles tudo maximizados nos Additions. Como é que eu faço isso? Eu aumento a velocidade deles no máximo, né? Boto a Bandits Shoes e a Bandits Ring e aumenta assim a velocidade do homem. E no caso da mulher, ela tem Bandits Shoes e Bandits alguma coisa também que aumenta a Dancer's Ring, que aumenta a velocidade delas. Certo! Temos aqui um item. Spectral Flash, uma magia. Vamos entrar aqui. E vamos torcer que o Sinal Esfera não tenha sido destruído ainda, hein? Tá ali ele, ó. Isso está seguro. Aquele Sinal Esfera é a última barreira para proteger o mundo. Se isto for destruído, não haverá outro jeito mais lidar com Deus. Quando Shana atravessar a lua que nunca se deforma, se põe, o Deus da Destruição nascerá. Nascerá? Eu não vou permitir isso. Eu vou acabar com isso aqui. Eu acho isso também. Papai? Eu acabarei com o mundo aqui. Revele-se. Eu não estou escondido. Nosso acerto é um pacífico. Nós não precisamos de armas. Uma luta não é apropriada antes da celebração do nascimento. Eu não vou permitir você. Não venha perto de mim. De novo, Dart. É um inútil mesmo, hein, cara? Eu não vou permitir. Já quebrou o Sinal Esfera, cara. A flecha já foi liberada. Para o fim... Para o fim do mundo. A lua está caindo. O mundo está acabando? Que humanos não podem revocar o desejo do Criador? Ainda não. Não desistam. É só o sinal da lua que está quebrada. Sim. Nós podemos ainda lutar. A lua não obteve Shanna ainda. Vamos perseguir o Zig. Vambora. O Dart não consegue lidar com o Zig mesmo, hein, cara? Mesmo transformado em Dragoon. Vocês viram ali, cara? Como esse cara é poderoso. Que lugar bonito, hein, cara? Isso é um fim morto. Kulum. As asas de Savan. Nos leve para a lua. Vamos assistir juntos, então. Vamos ver a mais. Matematella. Vamos ver e a mais. Vamos ver a mais. O final é só. É só começar. É só começar. No, não. Vamos ver. Vamos ver a mais. É só começar. A mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O que? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, a gente está com a armadura da lenda, então dificilmente eles vão tirar um dano muito acentuado de nós. Ah, caramba. Eu odeio quando dá contra-ataque no meio do... Ainda estou me acostumando com a skill dela. Caramba, hein? O burilão aí é forte, hein, cara? Charging Spirits. Não vou deixar, não. Cute Cat. Ah, cara, sacanagem esse contra-ataque aí. Vamos matar esse gato aqui que ele está Charging Spirit para nos perrar. Toma, já era. 222 pontos, cara. Essa habilidade dele é muito boa. O Rasha é muito forte também, cara. Vale muito a pena. Se você gosta de usar ele, é um personagem muito bom mesmo. Na verdade, a Rose tem que evoluir mais, cara. Olha só. Ainda é erro ainda o ataque. Vamos de novo. Aê, já era. Batalha vencida. Vamos ver quanto é que eles dão de experiência, né? Nessa parte final aqui tem que dar bastante, hein? Não seja mequetrefe. Esse 558, né? Então é mais ou menos, né? Mais ou menos. Continuar aqui. Mais uma coisa. Eu acho que essa fruta era para algum tipo de peixe. Uma das frutas nascidas da árvore divina. Sim. Isso era o mesmo para nós, humanos. O deus da destruição irá começar do mesmo jeito, não vai? Sim. Vamos seguir em frente. Tá. Vamos continuar por aqui, pessoal. Vamos fazer o nosso caminho subindo essa árvore. Que é um... Nós ainda teremos alguns episódios pela frente. Pode esperar. Essa é uma área bem grande. Vamos vindo para cá. Vocês entenderam o motivo pelo qual eu disse que não teria volta a partir daqui, né? O Kulu morreu, né? Esta nuvem. Parece que está mandando uma força vital para a lua que nunca se põe. Isso deve ser aquilo que a árvore divina está se preparando para dar nascimento para o deus da destruição. Então, se nós pegarmos esta nuvem nisto, este raio nisto, sim, isso irá nos levar para o topo. Vamos nos apressar. Certo. Vamos entrar aqui. E vamos continuar a nossa aventura aqui nessa árvore gigante. Eu sei que teremos alguns chefes nessa parte aqui. Cadê o Kongol? Que nu... Que... Que rede, hein? Ah, lá vai o Kongol, ó. Nós chegamos aqui rápido. É, também talvez por causa que nós deixamos nós mesmos nos fluir na força vital. Eu me sinto revitalizado. Isso quer dizer que o poder da árvore divina que dá nascimento para todas as espécies ainda está viva. Para matar todas as espécies, isto revive o poder. Aterrissagem, sucesso! O que é aquilo? O que é aquilo? Parece como um... Um... Uma carocha. O Kongol... Aterrissagem acordou isso. Nós temos que continuar indo. Certo. Lembre-se daquele bichinho ali, hein? O que temos aqui? Ah, adquirido White Silver Dragon's Armor. Isso aí só serve para a Miranda, como a gente não usa ela. Temos aqui um negocinho para recuperar a life, né? Como... Nos RPGs isso é bem comum, né? Essas aguinhas aí, essas fontes de água para recuperar o life. Vamos seguindo para cá. Até então o caminho está bem tranquilo, né? Não tem muita... Não é um labirinto gigante. Isso facilita bastante a nossa gameplay, né? O que temos aqui? Isto é uma das frutas também? Sim. E todas as espécies que foram nascidas desse jeito estão para ser aniquiladas. Rose. Vamos indo. É, com ela não tem enrolação não, rapaz. Não vem com embromation não, que para ela não funciona. Inimigozinho novo. Um sapinho e uma... Beleza, mano. Slug e Potbelly. Bora. Será que a gente mata de primeira? Nossa, o bicho é forte, hein? O que é isso aí? Slug. Ah, errei, cara. Eu ainda estou muito ruim no... O addition dela. Bora. Já no dele eu estou mais acostumado, né? Vamos matar esse bichinho. Eita, nós. Beleza, ele ainda é erro, né, cara? Nubão. Certo. Temos um bom tempo de vídeo, mas acho que dá para seguir mais um pouco. Bora lá. Bora continuar aí mais um pouquinho. Certo. Vamos continuar subindo aqui a árvore. Temos um save point. Eu acho que a gente pode aproveitar ele, né? Dar uma salvadinha. 60 horas de jogo, cara. É muito, muito grande. Seguindo. Vamos por aqui. Rapaz, que tanta batalha que tem nesse local. Seguindo. Isso será logo. Sim, mas olhe para aquilo. É aquele caterpillar de lá. É um milagre. que uma fruta que não tinha desabrochado foi deixada. Isso é uma subespécie de um novo inseto. Isso acabou de nascer e está vindo atrás de nós. Beleza, pessoal. Isso temos a primeira batalha, né? Caterpillar, na verdade. O que que é? É aquele inseto que se torna uma borboleta. Agora não me veio na cabeça. Faltou. Olha, o bichinho é grande. Tá, esse primeiro aí é fácil. É só meter porrada. Pô, já erra, né? Começamos mal. Bora. Caramba, o cara dá contra-ataque pra caramba, hein? Aí não, né? Ah, com a armadura da lenda nós estamos tranquilos. Mas seria interessante a gente não errar as additions pra gente ganhar ponto, né? A gente já está no fim do jogo, então... Putz, cara. Que droga. Bora. Isso aí vai tranquilo, né? 1.400, cara. Um ataque normal. Isso aí é fácil, né? Putz, cara. Tá fazendo muito contra-ataque. O que que é isso aí? Stun. Dessa vez, não. Demons Dance. 555. Já melhorou um pouco. Vamos matar esse bicho de uma vez. Vambora. 1.418. Já foi o melhorzinho, né? Já foi o melhorzinho, né? 555. Vai dar Stand de novo? Não funcionou. Ainda bem. Vai acabar com esse bicho da última vez. Muita. Errei no último, cara. Que droga, hein? Agora eu acho que ele vai para a segunda fase, hein? Vai se transformar em Metapod. A Kakuna. Tá parecendo mais Kakuna, então. 10.63, muito bom. Beleza. Aê, levantou. Bora. Tem mais umas porradinhas nele. Demorou para acordar, hein, Rachel? Ô. Vambora. Agora é a última fase. Ainda não. Essa fase aí, ele não ataca. É bom que a gente vai testando nossas habilidades aqui. Chegou a hora, será? Ah, que bonitinho. Quero nem saber. Vai morrer do mesmo jeito. Certo. Vamos pegar aqui, ó. Vamos abacalhar. Agora é a parte que ele fica poderoso. Então tome cuidado. For Down e Mago. Diminui o poder dele. Vou tentar aumentar o poder do Dart. Ataque não vai funcionar muito bem contra o meu personagem, né? Se quiser tirar um dano, vai ter que usar magia, filho. Beleza. 2.127, cara. Caramba. Vou usar o Power Up no Rachel. Vai ser muito bom porque o Rachel é mais rápido que o Dart. Então vai ser muito mais útil nele. E o ataque dele também está bem alto, né? É. Nem tanto assim, né? Já foi bom. O que é isso aí, cara? O que era isso? Será que era Paralise? Alguma coisa do tipo? Será que matou o Faust? Isso aí não é nada, rapaz. 832. Vamos meter porrada nela. 1.690 de novo. Vamos lá. Batendo nela. Beleza. 2.127, tá bom. Batendo nela. Tem que parar. Ah, tem que acabar com tudo usando o contra-ataque, né? É a vez dela. O que é isso aí? O que isso aí faz? Eu não entendi para que serve isso aí. Beleza. 1.127. Beleza. 555. Muito bom. Vamos lá. Meter mais umas porradinhas nela. Nossa, estão mexendo ela muito porrada. Vai aguentar quanto tempo ainda, sua filha da mãe? Já usou uma magiazinha. Errou. Ah, esse boss aí está muito moleza, cara. Está louco. Acho que agora ela vai, hein? Adeus. Moleza pra caramba, hein, rapaz? Nossa, nem suei. Fácil, cara. Foi muito fácil. Pegamos bastante coisa, hein? 13.000 de experiência. Aê. Ela conseguiu o nível 5 do dragão dela. Muito bom. Dark Dragon. Certo. Sun Rhapsody. Ah. Vamos ver se a gente tira alguma coisa. Tá. Vou tirar esse Down Burst aqui. Esse Sun Rhapsody aí. É ruim. Eu não vou guardar isso aí, não. ganhamos bastante itens, hein? Muito bom. Nós mal derrotamos isso. Vamos. Nós quase estamos na lua. Beleza, pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou aproveitar que aqui tem esse save point, tá? E nós vamos continuar, então, no próximo episódio. Espero, então, que vocês tenham curtido. Se você curtiu aí, não esqueça de deixar o seu gostei pra apoiar. Se inscreva se você for novo por aqui. E ative as notificações através do sininho pra não perder nenhum conteúdo novo do canal. Pessoal, muito obrigado de verdade. Fiquem muito bem. Valeu. E até o próximo episódio de The Legend of Dragoon. Falou. E até o próximo episódio de The Legend of Dragoon.